O design não é só aquela coisa que você vê materializada, palpável. Você tem o designer hoje atuando também com toda uma metodologia de melhoramento de processos, de serviços, de produtos. A gente tem como um grande atrativo na cidade essas requalificações que foram feitas na Ponta da Praia, na Tolentino. Hoje a gente está atuando muito forte para que o espaço urbano seja mais agradável, acessível. O design urbano é muito importante para que as pessoas se sintam melhores nas suas cidades. A gente tem na Prefeitura a Ecofábrica, que é um exemplo fantástico. Esse projeto recebeu um prêmio IFE de impacto social. É o Oscar do Design Mundial. Toda a madeira que é retirada pelo serviço do Catatreco é enviada para lá, triada. Depois é feito um curso com pessoas para que elas aprendam a marcenaria. Essas pessoas trabalham projetos de designers de interiores e arquitetos em parceria conosco. Esses projetos viram objetos maravilhosos e que vão depois ser colocados à venda. O design é um transformador. Se você apagasse todas as informações que existem na cidade, onde fica uma UPA, onde fica um centro cultural? Se não fosse o design, ninguém se encontrava na cidade.